E aí galera, tudo bem? Vocês vêm passar aqui falando pra vocês um recado só importante minha amiga, minha amiga, meu ouvinte que tá ouvindo essa gravação entendeu? Agora o YouTube liberou pra gente a comunidade, entendeu? Vai lá na comunidade, entendeu? Eu vou ter uns recados lá na continibilidade entendeu? Pra vocês pra vocês ver os recados, entendeu? Galera vai ter uma transmissão ao vivo entendeu? Direto o mestre o mestre vai falar o que você gosta lá entendeu? Vou assistir, eu não vou falar isso aí isso aí você vai assistir 17h30 da da de sexta-feira entendeu? Hoje tem vídeo a noite novo, entendeu? Pra vocês, entendeu? Eu tô indo aqui eu tô na rua, tá? Olha pra vocês onde eu estou entendeu? Esquece, entendeu? Tem uns recados com atividade vai lá e curta comenta o que eu passo nos recados entendeu? Até a noite tem vídeo novo à noite, tá bom? Tchau